O que é você? O que é você? Você está aí! Mentira! 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 Não! Eu vou perder! Eu vou perder! Não! Não! Para onde é que é levante isso aí, você? Para onde é que é levante isso aí? Não faz isso, amigo! Eu disse isso! Não temam de mim! Por favor! Temam de mim, por favor! Eu tenho! Verdura! Gente, me ajuda! Eu não estava vendendo nada! Para onde é que vai esse colégio? Meu Deus, não faz isso comigo! Não faz isso! 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 Ele acabou de vender pessoas! Não faz isso! Não faz isso! Nós fizemos a orientação de ele retirar! Ele não quis retirar! Poxa! Não tem como! Não faz isso! 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 Você viu o que aconteceu? O cara está trabalhando! Tinha que abrir uma fiscalização para ajudar! Não para prejudicar! Agora ele vai fazer o que? Ele vai pagar isso sem como! Coitado! Ele falou dinheiro emprestado para pagar isso aí! Ele foi orientado! Ele não sabe que não tinha! É! Liguei do palhaço da sua e pegar fogo! Ele não foi orientado! Poxa! Em vez de pegar o ambulante se pega e sai! A gente tem uma orientação educadamente! O senhor retira para o lugar do senhor vender na praia! Do senhor eu tenho uma orientação educacional! Quem é bom o senhor? A gente vai tudo certo! Vocês estão fazendo o trabalho de você! A prefeitura é ferrada! Eu vou perder minha mercadoria! Eu não fiz minha área! Eu não quentonei! Nem abordei teu! E ele é do governo também! Ele é melhor! Ele foi! Porque é o nome do senhor! Vai dar! Vai dar um nome do senhor! Vai dar um nome do senhor! Que ele vai dar um nome do senhor! Vai pegar o senhor! Pode tirar o senhor! Pode dar o senhor! OIS Caramba Caramba Não, para ele, você tem o quê? 10,55% na redução, ... ... ... ... ... ... ... ... Não vai perder, não vai perder, não vai perder. Não vai perder, não vai perder, não vai perder, não vai perder. Não vai perder, não vai perder, não vai perder. Não vai perder, não vai perder. Não vai perder, não vai perder.